Música Olha o trabalhador aí ó Ele anda com um facão De lado na perna e uma faca na cintura Pra mim ele vai pra guerra Vamos, vamos que vamos Bom dia galerinha mais uma vez aqui no canal Loja Pé da Serra Vamos que vamos Olha Sítiozinho aqui do meu pai A gente tá aqui no sítio aqui, olha Situação Girimuzinho, tem um aqui ó A gente tava mexendo outro aqui ó Tem um monte de girimum A casa dele ali Aqui no sítio aqui Não sei se vocês já ouviram falar de Xixi Olha Tão de girimum Vai não, pra tá cedo Olha Aqui é Como naquele negócio Ituca é tudo grande em São Paulo Da Ituca né Olha o tamanho do xixi Tem quase um palmo e meio De xixi Olha o tamanho do xixi Dá mais ou menos Uns 2 quilos Mais ou menos Aparente do pepino Tamanho O palmo tem 22 centímetros Tem quase um palmo e meio Ai, tô aqui na casa do meu Tem gente que tá olhando aqui O que eu vou fazer Mas é o porquinho de Pé de girimum Pra plantar lá em casa Pra levar lá pra casa E assim O coquinho até é bonito Pé de rico Meu privilégio de morar em sítio Vê se dá trabalho Olha o cacho Não dá nem um metro do chão Carregado Eita Cacimbinha É água Aqui é água Vão não tem um rio Vão Aqui é água Vê se é galera Veja se tem limão aí também Carregado Sai da chuva Caramba Meu pariu Que bom vento Maduro e novo Botano Olha a carneirinha Tá na chuva Tem que tirar ela não Olha aí É isso aí Dá o like Esquece no canal Ativa o sininho Compartilha esse vídeo Vou tá bebendo de novo Meu Deus